Mulheres de todo o país foram convocadas a participar das manifestações contra o governo federal no último sábado, dia 4 de dezembro. Em Juiz de Fora, o ato Bolsonaro Nunca Mais concentrou pessoas no centro da cidade. Os manifestantes pediam pelo epítema de Jair Bolsonaro e protestavam contra a fome, a miséria e o machismo. Juiz de Fora também foi palco das manifestações aqui na cidade. O movimento reuniu pessoas na Praça da Estação. Eu vou conversar com a Lucimara Reis, do Fórum 8M. Lucimara, quais as pautas que vocês estão defendendo hoje? Hoje a gente está aqui fazendo parte do movimento nacional e internacional pelo Bolsonaro Nunca Mais. É um movimento contra o bolsonarismo e toda a política que representa. Hoje a gente vive um período em que a carestia, ninguém aguenta mais. Ir ao mercado, deixar metade do seu salário, isso quando consegue ir ao mercado. Muitas famílias estão vivendo hoje à base da solidariedade de outras pessoas recebendo suas cestas básicas. O preço da gasolina em valores estratosféricos, o que faz com que tudo suba. Os valores subam de todas as possibilidades que a gente tem para sobreviver. O protesto nacional foi convocado por mulheres de mais de 30 entidades, que também integram a campanha Nacional Fora Bolsonaro. A avaliação do movimento é que o governo tem sido uma ameaça direta à vida da população feminina. Esse é um ato que nacionalmente também está combatendo a violência contra as mulheres. As mulheres, principalmente nesse período de pandemia, têm sofrido durante o isolamento, quando podem fazer, com a violência nas suas casas, com a violência machista, muitas vezes também com a violência da fome, com a violência que ataca seus filhos que estão dentro das ruas, nos bairros, e às vezes são alvejados simplesmente por serem negros. Estamos discutindo aqui por uma sociedade inclusiva. São valores que não constam na agenda desse governo. E a gente está aqui para dizer Bolsonaro nunca mais. E a empregada, desempregada, não tinha nada, mas tinha fé. E todas as provações da vida ele fizeram muito, mas muito mulher.